Para vencer o coronavírus, fique em casa. Mas se você realmente precisa sair, preste atenção nessas recomendações. O uso da máscara, mesmo que de tecido, é essencial. Evite abraços e apertos de mão. Ao conversar, mantenha uma distância mínima de 2 metros. Lave as mãos várias vezes ao dia e evite tocar a boca, o nariz ou os olhos. Sempre utilize o álcool gel. Ao voltar para casa, limpe carteiras, bolsas, mochilas, chaves e aparelho celular. Lave os calçados com água sanitária. Coloque a roupa para lavar e, antes de tocar em qualquer objeto, vá direto para o banho. Se cuide! Juntos, nós vamos vencer o coronavírus.